Pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, eu estava apresentando para vocês aqui uma máquina que eu ganhei, mas antes disso eu queria agradecer a todos os meus inscritos, pedir para que cada vez vocês continuem me apoiando, para que esse canal possa estar crescendo, pedir também para que vocês compartilhem os meus vídeos com colegas de vocês, com parentes, certo? E hoje eu estou com 805 inscritos, vamos fazer com que esse canal chegue a mil inscritos rápido, até o final do mês, se Deus quiser, eu quero ver vocês chegarem a mil inscritos, para que eu possa estar trazendo mais conteúdos para vocês e aprendendo também com vocês, com as dicas que cada cliente dá, que cada inscrito comenta e assim a gente também vai aprendendo, certo? E desde já pessoal, quero estar apresentando para vocês agora essa máquina, vou virar aqui a câmera para que possa estar mostrando para vocês, sim pessoal, pedir também para que vocês me sigam lá no Instagram também, o meu Instagram também é Ramos Oficina da Madeira, certo? Vou pedir esse apoio de vocês para que vocês me apoiem também lá no Instagram, eu vou estar mostrando agora a máquina aqui para vocês. E aí pessoal, a máquina é essa aqui, é uma Poli 3, da Stanley, uma máquina muito boa, uma máquina que tem dois anos de garantia, certo? O modelo dela é o SP-137K, uma máquina de 1300 watts, certo? Com 6 velocidades, por sinal é uma máquina muito boa, certo? Eu até já usei ela pessoal, já fiz uns testes com ela, gostei muito, a máquina aqui não é muito pesada, mas que é muito boa de trabalhar com ela, certo? Cabo, dois metros de comprimento, cabo bem reforçado, cabo muito bom, certo? Ela vem com essa, com essa alça Vou colocar aqui nela Vou estar montando ela aqui para vocês verem Essa chavezinha também, ela acompanha nela, né? Vou colocar esses parafusos Isso aqui é o apoio, né? Para a gente segurar aqui, ó Só acrescentando pessoal, que isso aqui não é propaganda de marca, entendeu? Até porque eu não tenho patrocínio de marca nenhuma E também não sou muito em mim a pegar a marca, certo? Mas quando uma ferramenta é boa, a gente tem que divulgar Que é para os nossos colegas também, quando for comprar alguma coisa, não está levando pauta, né? Comprar alguma coisa que preste Então já vem esse suporte para disco De 180 milímetros, certo? Bem prático de colocar Para você pegar o disco aqui Vim com ele aqui, grudou Pronta para trabalhar A marca é muito boa Também acompanha essa bonha Essa aqui Para dar polimento em pintura de carro E aqui Vem Onde tem os pontos de serviço autorizado dela Aqui falando sobre a marca, né? Os centros de serviço E aqui o manual Que tem toda a explicação dela Sim, só mostrando também aqui pessoal É uma máquina que ela tem dois anos de garantia Deixa eu ver se eu encontro aqui Isso mesmo pessoal, está aqui Toda a ferramenta da Stanley Não sei se vai dar para vocês perceberem aqui Mas ela tem dois anos de garantia Então é uma máquina que vale a pena você investir Certo? É uma ferramenta com dois anos de garantia Porque realmente presta Eu já tenho outras máquinas também Nessa marca Inclusive minha sede de bancada é dela Tem uma tupia de coluna também Nessa marca E até hoje Eu gosto muito das minhas máquinas Certo? Um estojo que vem nela Também um estojo muito bom Um material muito bom Certo? Para você transportar ela para qualquer lugar Certo? E a máquina em si Nada a desejar A máquina é muito boa Tem controle de velocidade aqui Ela vem do 1 Ao 6 Eu vou dar uma ligada nela aqui Só para vocês escutarem o barulho dela No 1 No 2 No 3 No 4 No 5 E aqui no 6 Ela é uma máquina pessoal Ela tem uma partida bem silenciosa Assim Bem Ela Olha quando você aciona O botão dela aqui Ela vai saindo devagarzinho E aumenta a velocidade Muito boa Muito boa Nessa máquina E essa máquina pessoal Foi um dos meus presentes De 50 anos Graças a Deus Completei 50 anos Agora 15 de maio Certo? Já estava com essa máquina Só que eu já tinha usado ela Utilizado ela Para testar E agora resolvi fazer um vídeo Para compartilhar com vocês Isso aqui foi um presente Da minha esposa Do meu enteado E da esposa Do meu enteado Os três juntaram Me deram esse presente aqui Um presente muito bom Fiquei muito feliz Com esse presente que eu ganhei E agora eu vou fazer bastante pó Né? Fazer bastante pó Tem vários projetos Eu já tinha uma que estão saindo Inclusive aqui atrás Tem uma mesa E Essa malu está gravando um vídeo Para vocês Uma mesa com pé em X Uma mesa que tem Em 2 metros e 20 de comprimento Por 90 de largura Uma mesa muito boa Toda em angelo em pedra E Tem outras madeiras aí Que estão misturando Mas a maior parte dela É angelo em pedra Certo? Mas eu vou estar gravando um vídeo Para mostrar para vocês E vocês vão estar acompanhando Desde já pessoal Quero agradecer a todos Pedi para quem Não for inscrito ainda Se inscreva no meu canal Certo? Preciso do apoio de vocês Vocês sabem disso Que o youtuber Quando está começando Todo o apoio É muito importante Certo? Quem precisar do meu apoio Também é só falar Certo? Quem tiver canal pequeno Quem sabe que Quem tem canal pequeno É um é para estar ajudando o outro E assim vai Quem precisar do meu apoio Também é só falar Eu estou para apoiar E preciso do apoio de vocês Como eu já falei E pedir para que vocês Compartilhe meus vídeos Com os colegas de vocês Com parentes E reforçando mais uma vez Me apoio também Lá no meu Instagram Certo? Me sigam no meu Instagram Também Como eu falei O meu Instagram É Ramos Oficina da Madeira Desde já pessoal Agradecer a todos Desejar tudo de bom aí Para cada um de vocês Certo? Que o nosso Deus Continue nos abençoando E tudo de bom aí Para cada um de nós Valeu pessoal Tamo jogando Tchau